Caralho! Caralho! Olha isso, Galeel! Estamos chegando, galera, e já tem torcida pra caraca do Pua lá, se liga! Vambora! Esquema forte de segurança aqui no aeroporto, hein? Chegamos no Galeel aqui no Rio de Janeiro pra chegada do Marcelo, moleque! Vocês acreditam? O Marcelo tá voltando pro Luminense! A gente vai filmar tudo pra vocês, gravar a festa inteira e a chegada do Marcelo no Luminense, moleque! Estamos aqui no Galeel, aeroporto, pra chegada do Marcelo no Luminense, moleque! Se liga! Estamos gravando tudo pra vocês, que insano, mano! Olha aí! A paz da espera sai o vigor, unido e forte pelo esporte, eu só é tricolor! Oi! Ola! O Marcelo no Luminense, o filho de Jesus, o filho de Jesus, o filho de Jesus, o filho de Jesus, o filho de Jesus! Vai tomar no cu pra ver, vou! Vai tomar no cu pra ver, vou! Você cara do pra ver, nossa linha é correto! Agora a porrada vai comer, filha da puta! De novo! Gol! Gol! Visse de novo! Chora a paz que aí no sonho acabou! O Germantano é tricolor! Pua centuries pecês, ó, sol! Puaincei, ataque o gol! Pua看 midday, vamos cantar! Joe Gnoickay é o mulek de xeiriê , O Peng Day é o mulek de xeiriêê . 20 anos atrás, no ângulo do seu centenário, Renato fez barriga , chora pro amo otário! Daqui a pouco o Marcelo chega aqui, ó. E pra você, e pra gritar, e com você a vida inteira eu vou cantar. Vamos ganhar, eu sou do clube, eu já dei esse campeão. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Rá, rá, Milton Pereira! Rá, Milton Pereira! Boa! Caralho! Olha isso, galera! E pra você, e pra gritar, e com você a vida inteira eu vou cantar. Vamos ganhar, eu sou do clube, eu já dei esse campeão. E pra você, e pra gritar, e com você a vida inteira eu vou cantar. E com você a vida inteira eu vou cantar. E com você a vida inteira eu vou cantar. E com você a vida inteira eu vou cantar. E com você a vida inteira eu vou cantar. E com você a vida inteira eu vou cantar. E com você a vida inteira eu vou cantar. E com você a vida inteira eu vou cantar. E com você a vida inteira eu vou cantar. E com você a vida inteira eu vou cantar. E com você a vida inteira eu vou cantar. E com você a vida inteira eu vou cantar. E com você a vida inteira eu vou cantar. e fudeu o Marcelo apareceu o Marcelo é o 3 e rolou Libertadores, padres, e condores Chegou a hora vamos ganhar a libertadores Com todos os prodores Chegou a hora vamos ganhar a libertadores Por tempo de vencer Muitos morridos só é segura a fé E ganhando suas cores Mão de amor se abençoe Ou se larga e se levante Se vivemos a terra aqui é para o que? É jogo do gigante Isso aqui é pilocada, não é só parada Vamos nós tricolores Chegou a hora e vamos ganhar a Libertadores Vamos nós tricolores Chegou a hora e vamos ganhar a Libertadores Vamos nós tricolores Tricolores, tricolores Vai lá 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 O Inês vai jogar Eu vou ficar Loco na cabeça Nada me interessa O Inês vai jogar Eu vou ficar Loco na cabeça Nada me interessa Só tricolores Só tricolores Não. Valeu Rosess está Valeu Rosess está Boa! Até logo! Bora o bonde pra lá! Vamos embora! A cerveja! A cerveja aí! Ei, moleque, apresentação do Marcelo no Clube 10! É, família, um só pra cada um aqui no Rio de Janeiro, mas a gente estava aqui no Galeão pra cobrir a chegada do Marcelo. Gravamos tudo pra vocês aí. A chegada do Marcelo no Fluminense. Quero que vocês deixem aqui nos comentários, moleque. O que vocês acharam dessa contratação aí? Você que é tricolor, você que não é. O que vocês acharam? Como é que vai ser o desempenho do Marcelo? Tinha muita gente aqui no aeroporto do Galeão, mano. Ainda tem, ó. O Marcelo chegou aqui faz uns 20 minutos já. Ainda tem muita gente, mas a gente veio numa lula do caramba pra mostrar tudo pra vocês. Demorou? Amanhã! Já tem a apresentação oficial do Marcelo lá no Maracanã, com o show do Felipe Rete e tudo. A gente vai estar lá, vai gravar pra vocês, vai sair vídeo novo no canal. Mano, tá saindo muito vídeo da hora. Se você não é inscrito ainda, ó. Desce aqui no botãozinho vermelho escrito em inscreva-se. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e também não deixa de me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, que eu posto story todo dia de tudo que eu tô fazendo da apresentação do Marcelo amanhã. Vou postar muita coisa exclusiva pra vocês. Demorou? Já saiu o vídeo do jogo de ontem do Fluminense campeão da Taça Guanabara contra o Flamengo, tá? Se você não assistiu ainda, é só voltar aí ao último vídeo que saiu no canal. Corre lá pra assistir. Saiu esse agora da chegada do Marcelo. E amanhã já vai sair o vídeo da apresentação oficial do Marcelo lá no Maracanã. Demorou? Espero que vocês tenham curtido mais uma vez. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. E é nóis! Tamo junto!